Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e butina Nunca vai cair nos gostos das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá ensorado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós ganhou Pro azar do trebói, a roça venceu É nós ganhando a grana do gado que nós ganhou Pro azar do trebói, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós ganhou Pro azar do trebói, a roça venceu É nós ganhando a grana do gado que nós ganhou Pro azar do trebói, a roça venceu A roça venceu Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá ensorado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós ganhou Pro azar do trebói, a roça venceu É nós ganhando a grana do trebói, a roça venceu Chama pra cá Chama pra cá Alô meu parceiro Ricardo França Vem, bebê Diga a hora que você quer sair E também um lugar aonde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos mudar essa cena Diga a hora que você quer sair E também um lugar aonde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos mudar essa cena Pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-amorado você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-amorado você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Eu vi no Instagram que você não tá bem Que tá sofrendo com saudade de alguém Sofre com o que quer, você sabe o que fazer Pega o celular, liga pra mim, bebê Diga a hora que você quer sair E também um lugar aonde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos mudar essa cena Diga a hora que você quer sair E também um lugar aonde você quer ir Que hoje a noite vai valer a pena Venha comigo, vamos mudar essa cena Pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-amorado você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Pega o celular, liga pra mim, bebê Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer Seu ex-amorado você vai esquecer Me dá uma chance, deixa eu amar você Atualizou Atualizou Pega a hora de lá, gente e o Bahia Tamo junto Bora, bomba, sol, paredão Chama, papá Para De queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala O que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca a minha cama no seu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso É Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso E a promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer Insuperável que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor Chama, chama, chama Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas me pega de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Pra quem era só esqueminha, um asco de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me ama no sigilo Da troca, da noite, da farra pra dormir comigo, comigo, comigo se enferrou Tu se apaixonou Aqui! Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha, um asco de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me ama no sigilo Da troca, da noite, da farra pra dormir comigo, comigo, comigo se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Alô, meu parceiro Rodrigo Toclas, Forró, Munichote, Barreiras, Bahia Atualizou Alô, meu parceiro Seco Cedês Tamo junto, papai Alô, meu parceiro Deco Hans A minha galera de Anjical, Bahia Aquele abraço Alô, meu parceiro VS Publicidade Valtando Sanz, tamo junto E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica à sua frente, eu não sou louco Comigo aqui, comigo aqui, vem E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica à sua frente, eu não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica à sua frente, eu não sou louco Oh! Salve, Pietro! É o que fizeram na chapada de Amotina, bebê Olá, Pietro! Carimba, dia top! Atualiza! É o que fizeram na chapada, papai Salve, Pietro! Olha o som pro meu parceiro, Roger Alô, Paulo Alô, Pinho Galiano Muriel Vita Zé Alô, Nilson A galera da Agrovila Rio Tiga Tamo junto! Tá esvalhando por aí Quem que terminou foi eu Que o culpado desdeu O sofrimento sou eu Que não valorizei Só você, amor E na primeira oportunidade Que vim te trocou A roda gira A fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Saltei daquela de salto e fica de frente no pote Tá perguntando o que ela tem que ser no bem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser no bem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente É que ela senta diferente E na, 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 na Como ela é mais quente É que ela fica diferente É que ela senta diferente E na, na, na É que ela fica diferente É que ela senta diferente E na, na, na Como ela é mais quente É que ela fica diferente É que ela senta diferente E na, na, na Como ela é mais quente Um abração pra galera da continente, o melhor provedor de internet de Vale na região Alô meu parceiro Henrique da Santa Clara, tamo junto Alô Otto, da Ibequera FM Alô Zéu também, um é parceiro, Ângelo Bilô Chama na bota papá Tá esvalhando por aí, quem que terminou foi eu Que o culpado fez teu sofrimento, sou eu que não valorizei Só você amou, e na primeira oportunidade que vim te trocou A roda gira, a fila anda, o tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote, saltei daquela de sal que fica de frente no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem, vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem, vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Não, 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 com ela é mais quente, é que ela fica diferente, é que ela senta diferente Não, 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 com ela é mais quente, é que ela fica diferente, é que ela senta diferente Não, 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 com ela é mais quente Anu, não, 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 Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já lhes pensei a data que eu tava Eu vi aqui foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já lhes pensei a data que eu tava Eu vi aqui foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Chama, papai! Olha o suí, papai! Sarro Pedro, tá pisando na chapana E aí, eu bebo cerveja Chama, papai! Chama, papai! Olha o friseiro do pinto Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário vacinão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de ver Já fui enganado também Mas juro que só vou te fazer bem Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Olha o balanço, olha o balanço Alô, Civado, Desai, tamo junto, papai! Alô, Ivo do Rio Tinga É nós, papai, tamo junto Chama! Ô, o balanço Que entrou Carimba, que é top E eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário vacinão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de ver Já fui enganado também Mas eu juro que só vou te fazer bem Chama! Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou É o piseiro da chapa Alô, Alreia! Alô, DJ Dedeu! Alô, Dalila! A galera do Vituriano! Aquele abraço! Agora no piseiro, no piseiro! Um cordão de vaga E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Olha, diga meu vizinho Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Comigo casaria Comigo casaria Se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho Pra parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Alô Cocito Divulgações Olha a galera aí de Ipirabaia, tamo junto Olha o Cruzeiro, olha o Cruzeiro do Pietro Alô meu parceiro com Produções, tamo junto Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E é o meu que eu tô Olha a guitarrinha, olha a guitarrinha Chega E abre as pernas, sente em cima dela E abre bem as pernas, sente em cima dela Não faz nada disso que você está pensando Não faz nada disso que você está pensando E é da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Olha o Cruzeiro O que que é isso? É dura e confira e quando entra, sai sangue É dura e confira e quando entra, sai sangue Pois não é nada disso que você está pensando Pois não é nada disso que você está pensando E é da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Olha o Cruzeiro O chão vai Quebra E quebra E quebra E entra duro e sai mole pingando E entra duro e sai mole pingando Pois não é nada disso que você está pensando Pois não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Rapaz, você tem a mente poluindo viu Só fica aí pensando besteira Tira a camisinha e dá uma jupadinha Tira a camisinha e dá uma jupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando Quebra Que que é isso? E braço com braço Pança com pança E riba do umbigo Faz uma alabança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da guitarra que eu estou falando É da guitarra que eu estou falando A bebê Sarro Pietro Orlan Pietro Carimba que é top Carimba que é isso que você está pensando 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 Carimba que é isso que você está pensando